E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal para a gente fazer mais uma gameplayzinha e dessa vez de Spirit. Aquilo que eu estou tentando dominar, que na minha opinião, eu queria não dizer isso, eu queria dizer que a Nurse continua a top do jogo, mas... Eu acho que o trono da Nurse aí está meio, né? Está meio... Acho que a Spirit está ali, está querendo sentar nesse trono, hein? Então eu estou tentando aprender a Spirit, estou tentando melhorar com ela, eu ainda não consegui os perks que eu quero, estou tentando dar P3 nela, já está nível 47 do P1, já já eu vou dar o P2 nela. Eu tenho aqui, então, para começar, o açougueiro desleixado, que eu estou usando ele mais pelo efeito que ele dá, né? O efeito dilacerado que causa 20% de slow na cura, se eu não me engano é 20% me corrigindo se eu estiver errado. Tenho também o churrasco com chili, né? Cada vez que eu engancho sobrevivente a mais 40 metros de mim, os demais serão vistos, né? Como se fosse um mini wallhackzinho e eu ganho blood points a mais no final da partida também. Tenho aqui o feitiço a arruinar, porque, né? Sem arruinar a gente sabe o quão rápido é gerador feito e espero que esse arruinar não caia em 10 segundos de partida. Bom, todos os sobreviventes sofrem o feitiço a arruinar e se eles não acertarem grades e skill checks, o gerador regride em até 5% no nível 3, tá? Tenho também a Singiro Carrossel ou Pop Goes the Weasel. Quando eu engancho um sobrevivente eu tenho no nível 2 aqui 50 segundos para chutar um gerador, quebrar um gerador. E quando eu fizer isso, esse gerador regride instantaneamente 25%, tá? Eu levei uns addons, se eu não me engano, eu levei um addonzinho roxo, eu não lembro o que que era. E levei um abaque sujo aqui, pra gente ter uma velocidade de movimento um pouco maior, tá? E nas oferendas eu acho que eu não levei nada, eu levei alguma coisa de blood points. Então espero que vocês curtam as duas partidas de Spirit, ou uma partida, não sei qual que eu vou mandar. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, valeu, falou e eu fui. Se inscreve se você não é inscrito, valeu, falou e eu fui, vamos lá. Vamos ver se vai dar bom. As outras Spirit que eu tentei não deram. Vou ir aqui nesse gerador aqui, ó. Eu senti ela bater em mim, só que quando eu saí do facewalk, eu não achei ela. Dei em 360 e não achei. O cara lá no meu porão. Tinha mais um aqui. Tinha mais um aqui. Ele é... Opa, Basement. Jogar de Spirit você tem que prestar muita atenção. E isso que eu não estou... Eu não estou com a build que eu quero. Tinha um cara aqui na hora que eu olhei. Opa. Nem vi que meu totem estava aqui. Você sabe que eu vou em ti, né, Nier? Eu não vou deixar salvar fácil assim. Hum, ela tem light. Tá, deixa eu voltar lá, vai. Esquece ela um tempo. É, foi o que eu imaginei. Já vamos eliminar logo esse cara? Tem gente que vai dizer assim, nossa, tunelando pra caralho, não sei o que. Só que eu faço o jogo que me convém, tá ligado? Se isso me facilita, eu faço. Tipo... Ela poderia ter de S. Seria um perco que ajudaria bastante ela ali. Ah! Hitbox da Spirit é uma delícia, cara. Hitbox roubada pra caramba. Esse cara aqui, basicamente, já desistiu, já. Ué. Nossa, salvar na minha cara e pediu, né? Salvar na minha cara e pediu. Ele deve estar dizendo assim, me pega, me pega que eu tenho DS. Então vai, usa. Não? Tá bom. Mano, se salva da minha cara, eu vou em cima do cara. É bom que ele tem a minha cara. É bom que ele tem a DS, então... Ó, o cara já se matou. Vou ser xingado pra caralho no final de jogo. Tuneleiro, não sei o que. Toma. Ó, eu ouvi ela por causa dos passos, tá? Da corrida dela. Não por causa que ela está gemendo. Ela não gemiu em momento algum. Ó, o David e eu já escutam gemido. Caraca, mais um mapa de milho, velho. E o meu reinado tá dentro, tá cheque. Que maravilha, hein? Vamos lá do outro lado, ó. 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 Tem ninguém aqui. Vamos lá. Olha o Jake, olha o Jake. O Jake, acho que eu não vi ele. O que? Cai o Jakezão, vem. Quase, 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 quase. Jake tem calmo spirit, né? Dead Hard? Não, né? Acho que não foi Dead Hard. Acho que a minha hitbox... Acho que eu, sei lá, tava numa distância limite ali e não consegui acertar ele. Bom. Ok, vamos tentar meter pressão lá naquela Claudete. Peraí, eu entrei em Chase, mas eu não tô vendo ninguém, cara. Ah, eu te achei agora. Meu Deus, milharal é... Ai. Vai dar uma mãe. Vai dar uma mãe. Desculpa, Silver, mas tu é o único que tá dando as caras, velho. Os outros tão jogando Stealth pra caramba. Tem gente naquele gerador ali, mas... Ah, tem dois lá naquele gerador. Eu vou lá. Porque ele deve tá muito... Adiantado. Oi, Fang. Deixa eu dar o meu Pop Goise aqui. Sabe, eu ouvi... Eu ouvi barulho de Totem quebrando. Vamos lá. Nice. Cara, é isso que eu não tô com o Stridor, velho. Queria muito tá de Stridor. O perk da Nurse de aumentar gemido e... Coisa... Mano, ia ser... Muito bom. O Jake tá tentando fazer no TAPzinho. Hum, ela tem arrancado explosiva. Tá, já vou atrás dela. Cara, Pop Goise... Eu tenho que falar pra vocês, cara. Tá um perk muito gostoso de usar. Tá, tuas marcas pararam aqui, cara. Tá, deixa pra lá. Hum, nice pick. Nice. Os caras tão sabendo jucar. Certinho, tá ligado? Tá ligado? Essa Nia aqui, ela é a rainha, cara. Do... Do Juke. Ah, Jake. Caraca, Jake. Eu só acho tu, velho. Ah, ele saiu. Achei que ele tava camperando, cara. Boa. Vem cá, Jake. Tu tem que ir, velho. Tu tem que ir. Alguém tem que ser eliminado. Alguém tem que ser eliminado pra facilitar meu trampo. E eu vou... Seco naquele gerador. Eu vou muito seco, cara. Eu vou muito seco nesse gerador aqui. Tu não tem noção. Ok. Olá, Fang. Tá de Calma Spirit? Cara, eu dei e o Ney que tá usando Calma Spirit, velho. Nice. É, ela tá de Calma Spirit, sim. Passei do lado dela, ela não tá gemendo. Ah, não. Ela tá... Ela tá gemendo, sim. Sabia, cara. Sabia. As marcas delas pararam aqui e eu não tava ouvindo nada. Nenhum gemido. Armário, né? Logo pensei. Já vou naquele gerador ali, velho. Graças a Deus, o maior arruinado tá durando. Hum, achei que ela ia direto pra pallet. Aí caiu, né, Death? Tem Dead High, Death? Não. Teu amigo deve tá lá naquele gengem, né? Nossa, não tem coisa aqui. Vou ter que te botar no porão, cara. Ah, tu tá isso aqui? Tá bom. Essa Nia, ela é muito boa, cara. Em se esconder. Muito boa. Ah, tá bom. Borrow time, óbvio. Vou bater nela. Eu vou te pegar que tu é muito chata, cara. Eu vou te pegar que tu é bem chata. Tu consegue se esconder muito bem. Lá tá a tua amiga. Achou! Vai dar um Kobe? Não, né? Bom, eu vou deixar eles saírem vivos. Foi uma boa partida. Cara, até que eu joguei legal de Spirit nessa daqui. Joguei legalzinho. Joguei legalzinho. O Arruinar também deu uma ajuda. O Arruinar durou bastante. Vai lá, salva teu amigo. Então, deu pra fazer uma partida bacana. Vou deixar eles saírem vivos, esses dois aqui. E daí eu finalizo o vídeo. Ai, ai, pronto. Deixei os dois saírem vivos ali. Que eu não ligo pra ficar pipando e tal. Ranking 8, ranking 8, ranking 16, ranking 9. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Acho que é o primeiro desse canal jogando de Spirit. Em um vídeo eu disse que eu jogo muito, muito mal de Spirit. Eu tô tentando melhorar com ela. Eu tô tentando focar um pouco mais. Tô buscando perks. Tô buscando deixar ela P3. Vou dar um P3 nela, com certeza. Então é isso aí. Não esquece de deixar o like, comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. E aí